Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian Eu sou Silvana Tchallian E seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Se você é novo aqui no canal, acabou de chegar, caiu de paraquedas, a gente não sabe Seja muito bem-vindo meu irmão, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade A gente espera, nem que seja um pouquinho, agregar nessa tua caminhada em busca do sagrado Em busca de conhecimento Para você que já é inscrito no canal, já sai, já compartilha, já dá like nesse vídeo Enfim Hoje estamos gravando num sábado, o nenê deu uma trégua para nós Bom, vamos lá, antes da gente começar a falar Senhora Tchallian, para onde que a gente está indo? A gente está indo para a casa de pai Benedito Também conhecida como sede da Federação Umbandista do Grande ABC Isso Hoje é a reunião que antecede a nossa formatura do barco sacerdotal A formatura, a parte espiritual já foi Tem foto no nosso Instagram, tem foto no nosso Facebook Então a parte espiritual já foi Mas agora é a parte material É onde vai ter o evento para os familiares Quem quiser levar Vai ter entrega de diploma Enfim Coisa desse tipo Então a gente está indo para a reunião Agora lá na casa de pai Benedito Na Federação do Grande ABC Depois ainda tem mais uma aula, né? Mas é... Mas é aula de buzo, né? Ah, tá, é outra coisa Já não integra Não é mais a... Entendi Antes da gente começar a falar também sobre assuntos de Umbanda Eu vou fazer um convite a todo mundo que está aqui Assistindo a gente Para curtir no Facebook A página da Casa de Cultura Umbanda no Brasil Casa de Cultura Umbanda no Brasil É uma iniciativa do pai Diamantino Trindade Para quem não conhece Ele é um dos maiores Se não o maior historiador de Umbanda Que o Brasil tem Ele, que é Babalao, formado também Assim como nós Para o pai Ronaldo Linares Mas muito antes da gente E... E ele que dedicou a vida A que eu digo também Um tipo de sacerdócio Ele foi professor Ele é professor E... Historiador Enfim E um pesquisador incansável Das raízes da Umbanda Então Casa de Cultura Umbanda no Brasil Tem muita informação Muita foto Muita coisa boa para a gente ler E se interar sobre a religião Cultura nunca é demais Vou deixar também aqui embaixo O link De um evento Que nós teremos agora No dia 19 de agosto Vai ser um dia inteiro Um mergulho em conhecimento Em autoconhecimento Vai ser muito legal O que vai acontecer Lá na sede da Casa de Cultura Umbanda no Brasil Pois bem Agora eu já falei demais Senhora Tchalia Já falei muito Fala você Sobre o que você quiser Muito Ai, sobre o que eu quiser? É Ai, é difícil Bom, a gente pode falar sobre Tem uma amiga nossa Que está fazendo Ela frequenta o terreiro, né? Mas ela frequenta também Um centro espírita E é impressionante Como alguns espíritas Têm a visão Errada do que é Umbanda De como eles Eu não sei se eles criticam Mas assim Torcem o nariz Quando fala sobre Preto Velho Sobre Caboclo Que eles ainda acham Que essas entidades Não são evoluídas O suficiente Eles entendem Que é Que eles fazem o bem Eles estão ali para ajudar Mas eles não acham Que eles Fazem o bem Enfim, assim Aliás, fazem o bem não Que eles são Tão evoluídos Quanto os Os mentores Que se manifestam Nos centros espíritas Excelente Questionamento E Na verdade Nós temos contato Com duas pessoas Que frequentam a Umbanda E frequentam também O espiritismo E Uma não conhece a outra E as duas pessoas Relatam que Quando dizem Que são Umbandistas Que frequentam a Umbanda Raros os irmãos espíritas Que não torcem o nariz Se achando Superiores De forma bem velada Tá Nossa Nós somos super humildes Nós fazemos o bem A caridade Só queremos o bem Mas a Umbanda Nossa É bem legal a Umbanda Não é verdade É Falta de conhecimento Eu falo que assim Quando eu era também Eu sempre falei isso também Que assim Eu não tinha Preconceito com Caboclo Preto Velho Não Na verdade Eu nem entendia O que que eram O que que eles significavam Para a Umbanda Eu sabia que tinha Preto Velho Inclusive muita gente Lá recebia Preto Velho E era sempre muito bem vindo Muita gente lá no centro espírita No centro espírita Nunca teve assim Ai não é Preto Velho Nunca teve isso Então eu nunca tive problema Mas assim Eu tinha preconceito Com Exu e Pombagira Eu não entendia O que que eles eram E eu tinha medo Porque quando a gente Passa em casa De artigo religioso Tem as imagens de Exu Que são assustadoras Então se falava em Exu Eu achava que era coisa Do demônio Eu não entendia Enfim Por conta disso Porque como eu não tinha conhecimento Nenhum Eu vi aquelas imagens O que que você pensa Que é né Bombagira com o peitão de fora Aquelas coisas Você fala O que que é isso Aquelas imagens Mais demoníacas Por isso que eu tinha Que eu ficava morrendo de medo Que eu falava Ai não Exu Não é coisa boa Mas claro Depois eu aprendi Pelo amor de Deus Hoje eu amo Tenho o maior respeito Não precisa nem falar Sabe que O senhor Exu Que me acompanha Esses dias Ele estava conversando Com a senhora Tia Leã E ele perguntou Do nosso filho Do bebê Tia Leã Que todo mundo conhece Como é que ele falou Eu amo muito Alguma coisa nesse sentido Né É Esse é chumirinho Ele falou É Ele se refere ao bebê Tia Leã Como é chumirinho E E Ele falou alguma coisa nesse sentido Você não sabe O amor que eu tenho Por essa criança Quando acabou Quando ele foi embora A senhora Tia Ainda me falou Olha Eu já amava Seu tranca rua antes Agora então Agora que ele disse Que ama tanto meu filho Eu amo mais ainda E Olha só Então Vamos abordar um pouquinho Esse assunto Tá Vamos tentar Esclarecer A diferença do espiritismo Para a Umbanda Só existe na forma terrena Para o astral Não existe essa distinção Tá Ela só Essa distinção só ocorreu Porque lá atrás Os espíritas negavam Comunicação A entidades Que eles julgavam Não ter cultura Não ter conhecimento Os espíritas Só permitiam manifestação De espíritos De médicos De advogados E da alta sociedade E quando Um negro escravo Quando um índio Se manifestava Era convidado A se retirar Pois afinal de contas Esse espírito Não ia agregar nada Pois ele não tinha cultura O que é uma baita ignorância Era uma baita ignorância Porque na verdade Esse negro escravo Esse índio Ele tem sim Muita cultura Uma outra cultura Mas enfim Esse pensamento Se enraizou Na grande maioria Dos irmãos espíritas O que é muito triste Sendo que a gente vê Os grandes Nomes Das religiões Como Chico Xavier Por exemplo Sempre defendendo A Umbanda E falando O belíssimo trabalho Que a Umbanda faz Umbanda e Espiritismo Caminham em parceria Não um À frente da outra Tá Você Teve até um Rapidinho Uma vez Que o Chico Perguntaram pra ele Sobre preto velho E ele respondeu Que quando ele Ele falecesse Que ele ia Ficar assim Muito lisonjeado De ser recebido Por um preto velho E a gente também Ao mesmo tempo Já tivemos também Outros grandes nomes No espiritismo Falando que se encontra Um preto velho E ia falar Meu irmão Você não é nem preto E nem velho Como se precisasse Falar isso Pra uma entidade Que se manifesta Como preto velho Então pra você Meu irmão espírita Vamos Só pra você entender Tá Primeiro Coloque-se no seu lugar Você não está Acima De ninguém Umbanda Espedindo um caminho De forma conjunta Uma agregando No trabalho da outra É tão simples Quanto isso Os mesmos mentores Que se manifestam Pra trazer mensagens E orientações Nos seus encontros Mediúnicos Também se manifestam Na Umbanda Com outros nomes Com o nome de Caboclo Com o nome de Preto velho Trazendo uma roupagem Fluídica Diferente E só isso Nada Além disso Essa entidade Muito evoluída De muita luz Ela escolhe Ela tem a licença Pra ter Esse grau Hierárquico Esse grau De apresentação Esse grau De roupagem Fluídica Que nós chamamos Caboclo Preto velho Deixo o baiano Xang Como quiser Chamar Então veja só Meu irmão Nós temos um exemplo Prático Só citar Pra você falar De Ramatiz Ramatiz Se apresenta Ou se apresentava Porque eu não sei Se ele está se preparando Pra reencarnar Se ele deixou De trabalhar Mediunicamente Sei que psicografando Ele não está mais Mas ele se apresentava Na Umbanda Ora como um preto velho Ora como um caboclo De algum Vou mais além Bezerra de Menezes Bezerra de Menezes Se apresenta Na Umbanda Trabalhando Como uma preta velha Pode falar Eu não sabia Bezerra de Menezes não Eu vou deixar Então se quem não souber Eu vou deixar O link De um vídeo De um programa Chamado Ramatiz De um irmão espírita Que era o apresentador Já falecido Onde ele fala isso Onde ele conta Essa história É quem conhece O Centro Espírita Perseverança Então faz muito sentido Isso que você está falando Lá eles trabalham Muito com Bezerra de Menezes Perseverança é aqui em São Paulo Na Zona Leste Isso E tem E eles também falam muito Da vovó Madalena Será que é a mesma A mesma pessoa A mesma entidade De repente pode ser É E é um centro espírita E fala da vovó Madalena É muito comum É porque não fala mesmo É outra religião Então veja Apesar de caminhar junto Então veja Meu irmão espírita Você que se julga Tão estudioso Tão compreendedor Da lei De causa e efeito Da lei evolutiva Das regras espirituais Se dispa dessa arrogância Desse teu preconceito Que não leva a nada Não se sinta E não se julgue Superior a ninguém Pois isso não vai te trazer Nada de bom Compreenda Que somos iguais Temos o mesmo nível Evolutivo E vibracional Compreenda Antes de falar Ou torcer o nariz O que é a Umbanda Como nasceu a Umbanda As origens E os fundamentos Na Umbanda É porque falar Qualquer um fala Como dizem Falar até papagaio fala Mas assim Você realmente praticar Aquilo que você ensina Ainda mais assim Na religião Na Umbanda E no espiritismo Também Bate tanto na tecla De ser humilde De não julgar Então vamos praticar O que a gente ensina O que a gente O que a gente sempre aprendeu A gente tem que pôr na prática Eu recordo que certa vez Eu fui dar uma Uma palestrinha Falar de Umbanda Num centro espírita E ao final Quando eu terminei A explanação Do que era Umbanda O que a Umbanda faz Uma pessoa fala assim Nossa Mas Então é igual a gente Aqui no espiritismo Claro que é igual a vocês Vocês pensam o que? Que a gente A Umbanda não mata bicho A Umbanda não faz o mal Se você pensa Alguma coisa nesse sentido Eu não sou só um defensor Busca estudar Que você vai entender Um pouco mais Exu Vamos falar de Exu Meu irmão Se o teu trabalho espírita Acontece em harmonia Tenha certeza Que é porque tem Uma legião de Exus Guardando o teu trabalho Protegendo o teu trabalho Pra que nenhum espírito Que seja indevido Que possa ir lá Pra atrapalhar Com o intuito De atrapalhar Tenha êxito Na sua tentativa Tá cheio de Exu Pra ajudar Sabe essa forma Demoníaca Que eles se apresentam Que as imagens mostram Você quer falar Da explicação Que eles deram uma vez? Você fala mais bonito Eles usam essa roupagem Justamente pra colocar medo Nos espíritos menos esclarecidos Então isso nada mais é Do que uma veste Que eles usam Meio que pra defesa mesmo E eles até gostam De certa forma De ter essa imagem Que os outros pensam Que eles fazem o mal mesmo Que eles são ruins Que são bravos Que é justamente pra dar medo Pros outros não ir É um Exu chegando Mexe com ele Aquele Exu protege Aquele cara lá Eu não vou lá não Se você quiser E você vai É mais ou menos assim E esse mesmo Exu Que você apresenta assim E Pombagira também Pombagira a mesma coisa Pra impor respeito E que os espíritos Menos esclarecidos Têm medo dele É o Exu que fala Que ama uma criança É o Exu que fala De Deus Que fala de leis kármicas Que fala de evolução É essa mesma entidade E é engraçado também Que você começa a conversar Com o espírita No começo ele nunca se abre Ele tá sempre lá Não porque o espiritismo Que faz acontece Mas aí você vai conversando Ele vai se abrindo Aí sempre teve uma experiência Com o preto velho Sempre teve uma experiência Com o herê Com a entidade de criança É Sempre conversou Assim Irmão Somos iguais É uma vez Numa sessão É A médium recebeu Uma criança E falava Oi tia Ai que legal Que eu tô aqui Mas nem sabia Né De repente Era a própria herê dela Se manifestando E nem Sabia Mas deu uma mensagem Bonitinha Graciosa Como eles são Uma mensagem Com fundamento Né Super Deixou aquele clima Super gostoso De criança Aquela alegria no ar Né E a gente foi embora Tudo feliz A gente sabe Que a Umbanda Ela demorou um pouco mais Do que o espiritismo Pra começar A A ter os pilares De fundamentos De estudos Como os que nós temos hoje O espiritismo Desde que foi codificado Por Allan Kardec Em 1857 Que ele tem Os seus fundamentos Claro que Devemos sempre Devemos sempre atualizar E não olhar O livro Com base Em quando foi escrito Lembrando que O evangelho segundo o espiritismo Foi escrito Numa França Pós-revolução francesa Por um autor Quem codificou Allan Kardec Que usava esse pseudônimo Porque ao mesmo tempo Ele era um professor E positivista Positivista Não acreditava em religião Nenhuma Por isso que ele chama O espiritismo de doutrina E não de religião E os espíritos Não vão ficar discutindo Com ele Tipo Ah não É religião sim Ele não Não é É religião O espírito fala Beleza Você quer chamar de doutrina Chama como você quiser O importante é a nossa mensagem Entendendo tudo isso A Umbanda realmente demorou Um pouquinho mais Mas hoje Para você Meu irmão espírita Eu recomendo Muita leitura Sobre a Umbanda E aí Posso citar Livros De pai Diamantino Trindade Livros de pai Ronaldo Linares Livros De WW Da Mata e Silva São livros Ricos em fundamentos Para você entender Um pouquinho mais O que é a Umbanda Aqui ó Tem um exemplo Do meu lado aqui A senhora Tchalian Que era espírita Eu acho que eu errei o caminho Mas tudo bem É Fala Conta um pouquinho Eu sei que você já contou Mas Já contei mil vezes É mas Para quem está assistindo Esse vídeo Essa mudança Qual foi o teu sentimento Qual foi a tua sensação Valendo Não É Era muito Foi muito diferente Foi muito difícil Me desgarrar Do espiritismo Não foi assim Fácil Eu até Há pouco tempo Ainda falava Que eu era espírita Não falava Que eu era umbandista Não por preconceito Ai Porque o que os outros Vão falar Jamais Eu não tenho vergonha Nenhuma Mas era justamente Pelo fato De eu não ter Conhecimento suficiente Porque eu sei Que quando Você vai falar Sobre as entidades Quando a pessoa Perguntar Então tá bom Então o que é o cigano O que é boiadeiro O que é marinheiro Eu não sabia Muito bem Falar Tão bem assim Quanto o Renato Então Eu ficava meio assim Sem saber E a pessoa Montava em cima Vamos dizer assim Eu ficava meio que Sem argumento E depois eu ficava Morrendo de raiva E queria voltar Naquele assunto Depois que a pessoa Então por isso Que eu falava Porque de espiritismo Eu sabia responder O que a pessoa falasse Com propriedade Mas enfim Aí depois eu fui estudando Fui aprendendo Hoje é totalmente diferente Hoje eu já tenho Muito mais propriedade Ainda tô aprendendo muito Mas assim O que eu falo Pra essas pessoas Você não precisa Virar umbandista Não é isso Não precisa se converter Pra nossa religião Mas antes de julgar Você tem que saber Do que você tá falando Você não pode Simplesmente falar Esse umbandista É tudo macumbeiro Realmente Nós somos macumbeiros Mas não nesse sentido Pejorativo Não nesse sentido Vai saber o que é Macumbeiro primeiro Vai saber o porquê Que é macumba Vai saber Que quem deixa As entregas Na encruzilhada Não é umbandista De fato Só fazer um parênteses Quem deixa a galinha preta Lá não somos nós Só fazer um parênteses Chamar a gente de macumbeiro É igual brigar com a nossa mãe Só a gente pode Mais ninguém Mesma coisa assim Nós podemos nos chamar de macumbeiros Se alguém de fora chamar É ofensivo Então por favor Exatamente Enfim Aquilo já Sabe Não pode julgar É a coisa mais feia do mundo Julgar o próximo Mas já que você quer julgar Então pelo menos Vai ver Antes de julgar Não peraí Deixa eu ver Deixa eu estudar um pouquinho só Porque eu vou tacar pedra nele Então deixa eu ver Que que Poxa vai se informar A senhora de Alian Falou uma coisa fundamental Que a gente já cansou de falar Mas é sempre bom repetir Porque Algumas pessoas gostam De ouvir só aquilo Que as interessa Se você vê Esses despachos Na encruzilhada Isso não é umbanda Esses postes Pai de centro de postes Que tá lá Faça amarração Faça aconteça O pai fulano De não sei o que lá Isso não é umbanda Sabe o que é isso? Isso é marmotagem Isso é estelionato Previsto no artigo 171 Do código penal Tá? Isso não é religião Isso não tem nada A ver É A pessoa quer ludibriar o outro Isso daí é Isso não tem nada A ver conosco Muito fácil A gente botar lá O negócio Pai Renato de Oxóssi Opa Sou eu Então é Não sei se é o nome A umbanda é uma religião Religião que vem do termo latim Religare Religare que é Religar-se a Deus Tá? Então como religião Ela só faz o bem Ela respeita o livre-arbítrio Claro Como é que você vai obrigar alguém A ficar do teu lado? Como é que você vai obrigar alguém A gostar de você A te amar? Pelo amor de Deus Nossa Eu fico muito nervosa E tem um monte de gente Que vem falar Sobre essas coisas Nossa Eu fico enfurecida Ainda falta No nosso meio Tá? Meu irmão espírita Mas o nosso meio Umbandista Ainda falta muito conhecimento Tem muita ignorância Entre nós mesmos Umbandistas Tá? Como nós não temos um código Como nós não temos E cada casa Funciona de forma independente Não existe uma regra Que a pessoa tem que entrar Estudar um ano Compreender alguma coisa Para depois Entrar na corrente mediúnica Não existe essa regra Então pode ser que você encontre Opiniões diferentes Sobre o mesmo assunto É muito comum Que isso aconteça Mas Entenda A Umbanda Na sua essência Em qualquer essência Amor Amor na forma genuína Na forma mais pura Nós não temos Capacidade Intelectual De compreender O que é o amor Nem o que é a felicidade Isso não é palavra minha Isso o evangelho Diz Estou errado? Não Então aquilo que você imagina De amor mais puro Isso é Umbanda Para você fazer o bem Para você não julgar o próximo Mesmo que aquilo que é certo Para mim Não é certo para outra pessoa Cada um tem a sua liberdade De expressão Cada um vive a sua vida Eu não tenho a sua vida Eu já fiz um vídeo sobre isso também Sobre julgamento Eu não tenho a sua vida Eu não tenho as suas condições Eu não sei onde você nasceu Como você que foi criada Qual cultura que foi enraizada em você Eu não tenho essa informação Eu tenho a minha Você não tem Você não viveu o que eu vivi Você não passou pelo que eu vivi As dificuldades que eu vivi Então às vezes se eu tomo uma atitude Aí eu jamais faria isso Jamais Será que jamais Se você estivesse na pele daquela pessoa Quer um exemplo prático disso? Assim, a gente não está falando Porque a gente é um dono da razão A gente também está em aprendizado constante Somos eternos aprendizes Mas por exemplo Antes do bebê-tia ali nascer Quantas vezes andando em shopping Alguma coisa A gente via o filho dos outros Fazendo alguma coisa Nossa, meu filho jamais vai fazer isso Jamais vai fazer isso O que eu já apaguei Olha, e ele tem um ano e três meses Em um ano e três meses Eu já apaguei minha língua Acho que umas mil e quinhentas vezes Eu falei, meu Deus Olha, mais uma prova Que a gente não pode julgar ninguém Porque a gente não vive A experiência da pessoa A gente não vive Na pele da pessoa A gente não sabe O que a pessoa está passando Aí às vezes Se a pessoa vem Você fala bom dia A pessoa te dá um bom dia Travessado Você, nossa Mas é ignorante, né? Olha Já solta o palavrão daquele Você fala Ah, nunca mais Você não sabe Tudo bem que não justifica Não é isso Mas às vezes A gente naquela situação Daquela pessoa A gente faria a mesma coisa Não, não estou falando Que é certo, né? Também para falar Eu não sei como é que chama Quem comanda os trabalhos espíritas Então eu vou chamar de dirigente É dirigente É dirigente Nós já vimos Em centros espíritas grandes Famosos aqui em São Paulo Reuniões de diretoria Com bate-boca Ameaça de agressão física Dedo na cara O que nos fez questionar Nossa, mas É isso que eles aprendem aqui Não, nossa Como é que é Gente, isso daí Eu fiquei chocada Eu fiquei assim Eu falei Gente, eu não estou acreditando Não, foi bem feio Parece a coisa de colégio Discussão de colégio E assim Ninguém novinho Tudo senhor de idade Era Tudo já maduro Pessoas maduras Me xingando Gritando Apontando Vou te bater Vou te pegar Olha Eu lembro que até teve Uma pessoa Para acalmar Começou a falar Gente, calma Vamos elevar nosso pensamento Jesus começou a falar assim Para ver se Aí o cara Não apela não Não vem falar de Jesus Não vai apelar não Deixa eu ficar nervoso Deixa eu te estrangular primeiro Veja Meu irmão espírita A gente não está falando isso Para te criticar Ou para falar mal Da tua religião Tá Mas sim para mostrar Que toda religião É perfeita Imperfeitos somos nós Com certeza Por isso que a gente vive Nesse planeta terra De provas e expiações Então se dispa Desse preconceito Desse orgulho Dessa vaidade Tudo velado Eu sei disso Se eu falar Você vai ficar indignado Imagina que eu sou assim Mas eu sei Você também sabe Né meu amigo É e não adianta falar Esse é o meu jeito Eu sou assim Me aceita Isso não existe gente Porque a gente vive Em sociedade A gente tem sim Que abrir mão De muita coisa Não adianta falar Eu sou assim E acabou Não Isso é ridículo Falar isso Mas o que nos leva Ao que eu ia falar Assim E ao mesmo tempo A gente vê A dirigente dos trabalhos Espíritas Do centro que a Silvana Frequentava Que os pais da Silvana Frequentam Assim É uma das pessoas Mais cabeça aberta Que eu conheci Na minha vida Quando ela soube Que eu era da Umbanda Mas Uma festa inteira Conversando Foi E fala pouco Os dois Eu já falo pra caramba Ela também fala Ferrou E aí não satisfeito Foi ela que me convidou Pra falar de Umbanda Lá Vou mais além Assim como eu já fui Em trabalhos No centro espírita Vários E vou porque adoro Amo Me sinto bem Ela também Já foi N vezes No terreiro lá Sentar Tomar uma bênção Pegar um abraço De um caboclo De um preto velho Então perceba A ignorância O preconceito Tá na cabeça De quem vê É só isso É e assim E ela tá no espiritismo Apesar dela gostar Muito da Umbanda É questão de afinidade Mesmo né Assim também como Tem um casal De amigo nosso Que o Eu errei de novo Camilo tá Nossa Que o marido Ele é da Umbanda E a esposa É do espiritismo Ela vai também Em sessão Ela ia Até mais Só que ela fala É questão de afinidade Eu me sinto melhor Indo num centro espírita E ele se sente melhor Indo na Umbanda Ok É a mesma coisa Com essa dirigente Que a gente tá falando Ela se sente bem ali Né Ninguém é obrigado Imagina A gente não quer converter E amarrar a pessoa Tem uma outra irmã nossa Nesse centro espírita Que Outro dia ela falou Renato Meu coração Tá no espiritismo Mas o da minha filha Tá na Umbanda Então Mas é isso daí É tipo o chamado Né O chamamento É mais ou menos assim Eu você vê Eu fiquei anos Muitos anos É Frequentando o espiritismo Sendo espírita E de repente Eu tive o meu chamado Né Assim Onde eu tenho Não é por causa do Renato Eu poderia muito bem Não tem problema nenhum Ele ficar na Umbanda E eu na Né Cada um na sua No seu quadrado Não é Não tem nada a ver Mesmo porque são religiões Muito próximas Né Então A gente não teria Desafeto nenhum Por conta disso Pera aí Bom dia Obrigado Só uma pausa Que eu tenho vergonha De falar na frente Eu não tenho nenhuma vergonha Não é brincadeira É que a mulher Tava falando Que nem Não entendi nada Que ela falou Mas tudo bem É do circo Ai do circo Enfim Eu até me perdi O que eu tava falando Ah então Mas é por conta Dessa sintonia mesmo De afinidade Eu me senti em casa Num terreiro De Umbanda E é ali que eu quis fazer morada Né Tudo isso meu irmão Pra falar que não importa A religião que você escolha Se você não quiser ter religião Também não tenha Pouco importa Seja bom Só isso E a gente falou no começo Que a gente tava indo Lá pra casa de Vé Benedito Pra Fuga BC Realmente a gente tá Mas como a gente tá Um pouco adiantado A gente vai parar Tomar um café Porque também Somos filhos de Deus E tá maior calor Eu tô de blusa Não tem como eu tirar Começou o vídeo A senhora Tchalé falou assim Vamos fazer O vídeo rapidinho Eu falei vamos Tranquilo Meia hora falando Algum comentário final Senhora Tchalé? Bom É isso Deixem os seus comentários Se alguém tiver Alguma sugestão Pra um próximo vídeo Eu infelizmente Eu não tenho como Participar muito Do vídeo aqui no carro Nas lives Eu tô conseguindo Participar mais Porque o João Pedro Tá dando uma Ele tá dormindo mais Tá dormindo melhor Então eu tô conseguindo Participar mais Mas eu gosto muito Eu assisto a todos os vídeos Quase todos Depois E eu dou minhas opiniões Que normalmente Às vezes são críticas Construtivas Às vezes não Sempre é Então também deixa a sua Nós não somos perfeitos O Renato fala muito melhor Do que eu Ele tem o dom da palavra E eu tô aprendendo um pouco E se você tá aqui até agora Meu irmão Avisa a gente Que você tá aqui até agora Porque você merece um prêmio Tá? Mano Mano Bem Falando bem paulista agora Mano do céu Meu irmão Minha irmã Minha gratidão Eterna A cada um de vocês Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço E obrigada por fazer parte Da nossa família Família Devaneiros Tchau